Apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp que está presente em dez cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete Bagé Caçapava do Sul Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana do Livramento São Borja São Gabriel Uruguaiano A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. Música 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 Na Unipampa, o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão se integram em todos os campos universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Música Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. A Unipampa é uma universidade feita por pessoas para pessoas, que ultrapassa limites e vai além das fronteiras. Universidade Federal do Pampa Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É com muita emoção e alegria que a Universidade Federal do Pampa inicia neste momento a sessão solene de colação de grau virtual dos concordentes do primeiro semestre de 2022 dos cursos de História, Letras, Português, Educação à Distância e Pedagogia do Campo Jaguarelo. Cumprimento de boas-vindas especiais aos graduandos, aos seus familiares, colegas e amigos com quem estamos compartilhando este momento maior de coração de um aconfite. A coleção de grau. Essa cerimônia acontece de forma inclusiva e, para isso, contamos com a tradução em línguas. Agradecemos ao intérprete Lucas de Lima Chabert pela colaboração. E, dando continuidade a essa cerimônia, gostaríamos de apresentar as autoridades acadêmicas e homenageados. Presidindo essa sessão virtual está a senhora pró-reitora de graduação, professora Shirley Gravelli da Silva Nascimento. Boa tarde a todos. Desejo uma excelente salinidade a todos nós. Presente também é a senhora diretora do Campo Jaguarão, professora Silvana Maria Gritti. Boa tarde a todos e meus cumprimentos aos formandos e que tenhamos um excelente evento. Senhor coordenador acadêmico do campus, professor Lúcio Jorge Chama. Uma boa tarde a todos. Uma boa solenidade e meus parabéns aos formandos. Senhor coordenador do curso de História e também patrônio da turma, professor Jonathan Marques Caratti. Olá, boa tarde, colegas, estudantes. Parabéns por esse dia especial. Desejo uma ótima tarde e uma ótima solenidade. Senhor coordenador do curso de Pedagogia, professor Everton Ferrer de Oliveira. O professor Everton não está hoje, então. Eu queria saudar a todos os formandos da Pedagogia. Eu estive na coordenação há pouco tempo. Meus parabéns. Senhor coordenador do curso de Letras em Português, Educação à Distância e também para limpo da turma, professor Maurício Aires Vieira. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos. Parabéns aos nossos formandos e formandas que tenhamos uma excelente solenidade. Homenageados do curso de História. Para limpo, professor Guita Raja Lefis. Docente homenageada, professora Letícia de Faria Ferreira. Técnico, administrativa e educação homenageada, Cristiane Gentil Ricordi. Boa tarde a todos e todas. Parabéns a todos os formandos, em especial ao Héctor, nosso formando do curso de História. Homenageados do curso de Pedagogia. Paranito, professor Clóvis da Rode. Boa tarde a todos, autoridades acadêmicas, colegas professores, técnicos, especialmente a todos os formandos e um carinho e um abraço especial às formandas do curso de Pedagogia. Parabéns, professora Raquel Freitas Pereira. Boa tarde a todos e a todas. Em nome também da professora Juliana Machado, que não pôde estar aqui presente, desejamos, principalmente, às pedagogas, às futuras pedagogas agora do curso de Pedagogia, muito sucesso e muitas conquistas e que tenhamos uma ótima solenidade. Docente homenageada, professora Juliana Brandão Machado, técnico, administrativo e educação homenageado, Silvio Muniz. Homenageado do curso de Letras Português, Educação à Distância. Patronesse, professora Denise Mose. Docente homenageada, Maria do Socorro de Almeida Farias Marques. Boa tarde a todas e a todos, as autoridades, diretora, coordenador acadêmico, coordenadores de curso, docentes, formandos, em especial os formandos do curso de Letras Português à Distância. Gostaria de fazer uma citação breve para retomar o conto de José Morolosi, de Uruguaio, o conto traduzido por José Faraco, que relata o seguinte, uma viagem entre Tertuliano e Ancineto, e no retorno diz assim Ancineto, irmão, fizemos uma linda viagem, mas vimos pouca coisa, não achas? E Tertuliano diz, não, as viagens começam depois que a gente chega. Te digo isso, que uma vez fui a Montevideo, e só na volta, quando comecei a contar tudo para os meus outros, me dei conta daquilo que eu tinha feito e do que eu tinha vivido. Que coisa bárbara! Que hoje, então, para os nossos formandos e para todos os outros que estão aqui, vocês comecem uma nova história e, olhando para trás, que nós, pelos anos que passaram conosco, possam dizer que o que viveram e o que viram foi algo bárbaro. Uma boa solenidade para todos e todas. Muito obrigada. Doutora homenageada, Davide Nunes Ferreira. Para secretariar dessa comunidade, contamos com a presença do servidor da Secretaria Acadêmica do Campos, Aguarão, Cláudio Polares Alves. Uma boa solenidade para nós. Parabéns aos formandos. Anunciamos, neste momento, a palavra da senhora pró-reitora de graduação, professora Kili Graveli da Silva Nascimento, para a presidência e abertura da Associação Solene de Colação de Grau. Autoridades já nominadas pelo protocolo. Boa tarde. Graduandos, familiares, convidados e todos que nos acompanham através do YouTube, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta cerimônia de colação de grau. Eu, Chicle Grazielli da Silva Nascimento, pró-reitora de graduação, por delegação do senhor reitor, professor Robert Lane Ribeiro Jorge, declaro aberta esta sessão solene de colação de grau dos cursos de História. Letras, educação à distância e pedagogia do campus de Aguarão. Convidamos a todos, para a imposição de respeito, assistirmos o vídeo do Lino Nacional Brasileiro. O Lino Nacional Brasileiro. O Lino Nacional Brasileiro. O Lino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado, retumbante e o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso feito a própria morte. Ó pátria amada, 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 salve, salve, Brasil, sonho intenso, caio nítico, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, de sonho livre, a imagem do cruzeiro desplodece. De grande pela própria natureza És belo, esporte, vado e do poço E o tempo por espelhos a grandeza Terra adorada Entre outras mil és pro Brasil Pátria amada Os filhos deste som és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, oh Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus visou os lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu senho, mais amores Com a pátria amada, toda a graça Salve, Brasil de amor eterno, seja assim O lábaro, teus tetras, estrelado E de um verde louro, desfavado Faz com futuro e glória do passado Mas se é que está justiça, cada forte Terá suprido pelo nosso amor Viver de fim de adora, contra a morte Terra adorada Entre outras mil és pro Brasil Pátria amada Os filhos deste som és mãe gentil Pátria amada, Brasil Então, para o julgamento das licenciaturas Que será proferido por Jéssica Reis de Mello Solicitamos a gravanda que abra seu microfone Erga sua mão direita e faça a leitura Juro fazer uso ético e socialmente comprometido dos saberes Para ser agente da mudança e da construção de um mundo Onde homens e mulheres sejam livres e realizadas Na profissão de educadora Procurarei enfrentar os desafios com criatividade Perseverança e competência Buscando alternativas para o processo educacional em nosso país Estarei sempre engajada com os educandos Em suas vivências pedagógicas Porque compreendam serem significativas E transformadoras de nós mesmos E da sociedade em que vivemos Enfim, tudo farei para atenta A realidade socioambiental Na qual estamos inseridos Honrados princípios do ofício de mestre Assim também Teremos agora Assim também Juro Assim eu prometo 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 Taremos em início A autória de grau do curso de I-Fore Descabe em grau o graduando Hector Junior Zapata Paixão Confiro A Hector Junior Zapata Paixão O grau de licenciado em História Para que possa usufruir De todos os direitos e prerrogativos previstos em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns Pode agradecer, Héctor Pode agradecer, Héctor Não, é só agradecer Tá Agradeço a todas que contribuíram nessa caminhada Muito obrigado Teremos em início A autória de grau dos graduandos de pedagogia De acordo com a chamada nominal Atividade Amanda Teixeira Ramírez Confiro a Amanda Teixeira Ramírez O grau de licenciado em pedagogia Para que possa usufruir De todos os direitos e prerrogativos previstos em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns Muito obrigada Gostaria de agradecer a Unipampa e aos professores Pelo ensino de qualidade E aos meus pais e meu namorado Pelo apoio e incentivo Essa conquista é nova Dara Denise Machado Cardoso Dara Denise Machado Cardoso Confiro o tio Grau Parabéns Muito obrigada Gostaria de agradecer a minha família Os meus amigos Que me apoiaram até aqui E a todos os professores que me inspiraram E continuam me inspirando A seguir a minha carreira Jéssica Reis de Mello Jéssica Reis de Mello Confiro o tio Grau Parabéns Creio que a Jéssica teve problema de conexão Natália Machado Oliveira Natália Machado de Oliveira Confiro o tio Grau Parabéns Quero agradecer a minha família Que me apoiou por toda a minha trajetória E também quero agradecer a todos os docentes da universidade Por transmitir os seus conhecimentos Muito obrigada Marina Adeli Garcia da Silva Rodrigues Marina Adeli Garcia da Silva Rodrigues Confiro o tio Grau Parabéns Eu quero agradecer a instituição E os professores que fizeram parte da minha trajetória acadêmica E principalmente a minha família Que foi a base durante todo o processo da graduação Muito obrigada Daremos início ao autógrafo de grau do curso de letras português Educação à distância Polos Alegrete e Navarão Polo Alegrete Patrícia Argentina da Costa Brum Confiro a Patrícia Argentina da Costa Brum O grau de licenciada em letras português Para que possa usufruir de todos os direitos e prerrogativas previstos em lei E para o exercício de sua profissão Parabéns Obrigada Eu agradeço a Deus em primeiro lugar Meu pai que sempre me incentivou E me inspirou a estudar As minhas filhas Que são o meu alicerce Aos colegas Em especial a minha colega Dayana E a minha colega Ceres A todos os professores da Unipampa A instituição E combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Obrigada Kézia Letícia da Silva Lobo Kézia Letícia da Silva Lobo Confira o Tio Grau Parabéns Eu agradeço a Deus Agradeço aos meus pais Eu agradeço A minha família Que emoção Também agradeço As minhas colegas Em especial A Amanda Que me ajudou muito nessa caminhada E também agradeço Aos professores da universidade Principalmente A professora Marcela A professora Camila A professora Suzana Que sempre esteve Me ajudando Nas retas finais Que foram bem difíceis Muito obrigada E muito feliz Paulo Jaguarão Ricardo Pereira da Silva Ricardo Pereira da Silva Confira o Tio Grau Parabéns Eu gostaria de agradecer A Unipampa Pela minha segunda graduação Na Unipampa A todo o corpo docente Em especial A minha orientadora A professora Maria do Socorro Ao coordenador do curso O professor Maurício Aos colegas E a minha esposa Que cursamos juntos Esse curso Muito obrigado a todos Obrigada Roberta Lisboa Viana Obrigada Eu agradeço Os meus familiares Meus amigos E também Meus colegas E a Unipampa Roberta Lisboa Viana Confira o Tio Grau Parabéns Obrigada Taissiane Correa Farias da Silva Taissiane Correa Farias da Silva Confira o Tio Grau Parabéns Muito obrigado Eu agradeço a Deus Meus familiares Em especial Meu esposo Que me incentivou A universidade Os colegas E os professores Muito obrigado Convidamos A graduada Natália Machado Oliveira Para leitura Do discurso Em representação Às turmas Boa tarde A todos Senhoras e senhores Quero em nome Do curso De graduação Da Universidade Federal do Pampa Campos de Agorão Cumprimentar As autoridades Já citadas No protocolo E em nome Do reitor Robert Lane Ribeiro Jorge Estendo a toda A comunidade acadêmica Hoje é um dia Muito especial Momento de comemorarmos Nossa formatura A conclusão De um ciclo Em nossas vidas Pode parecer Um momento De despedida Mas gostaria De ver E compartilhar Com os colegas Como um momento De reiniciar Uma nova caminhada Se todos Chegamos aqui Foi através De muito esforço E dedicação Agradeço Aos familiares Que sempre Estiveram ao nosso lado Nos apoiando E nos incentivando A não desistir E buscar Esse resultado Que estamos vivendo No dia de hoje Obrigada Vocês são As nossas bases De amor E compreensão Agradecemos Aos professores Pelos seus ensinamentos E persistência Em acreditar Que cada um De nós É merecedor Do diploma Aqui Coloco duas citações Do autor Paulo Freire Ensinar Não é transferir Conhecimentos Mas criar As possibilidades Para a sua Própria Produção Ou A sua construção O educador Se eterniza Em cada ser Que educa Enfim Parabéns A todos nós E obrigado A Unipampa Por nos permitir Realizar esses sonhos Grato Já fechou O microfone Dirigente Chamaremos novamente A aluna Que teve Problemas De conexão Para que a Prazer Após A outra Zero Grau Jéssica Reis De Mello Jéssica Reis De Mello Confira O Tigral Obrigada Obrigada Universidade Minha família E a todos Que me apoiaram Durante a graduação Convidamos O Paranímpico Professor Maurício Ayros Para a leitura Da mensagem Alteira Blancos Em representação Aos demais Paranímpicos Boa tarde A todos E a todas Cumprimento Então A nossa mesa Professora Shirley Graziele Da Silva Nascimento Representando Nosso magnífico Reitor Professor Foberlaine Ribeiro Jorge Cumprimento A nossa Diretora De campus Professora Silvana Maria Gritti E na figura Dela Também O diretor Do campus Alegreti A quem Temos Uma formanda Cumprimento Os nossos Colegas De curso Coordenadores Homenageados Professores Aqui presentes Professor Lúcio Rames Nesse ato Representando O coordenador Do curso Da pedagogia Professor Everton Ferrer Coordenador Do curso Da história Professor Jônatas Caratti Professor Clóvis Da Rout Professora Raquel Freitas A professora Maria Do socorro Farias Professora Denise Moser Nossa Coordenadora Substituta Nossa técnica Administrativa Em Educação Cristiane Ricord Representando A categoria Dos técnicos Administrativos Cumprimento Nosso intérprete De livros Lucas Ávila Que está Representando A nossa Comunidade E ao secretário E ao secretário Executivo Cláudio Alves Pelo prosseguimento Da solenidade E cumprimento A mestre De cerimônia Nara Denise E toda A sua Equipe Que nos Congratula Com esse Momento Tão Importante Na figura Hoje Representando Os nossos Paraninfos Que Tem então Seus afiliados Essa função De dizer Algumas Projeto Que A vida Nos trouxe Ou nos ensinou E me lembrei De Gustavo Eiffel Que construiu A torre A torre Eiffel Foi construída Inaugurada Em 1989 Foi um dos maiores Projetos Construídos Que eu acredito Ser da humanidade E que até hoje Não teve nenhum Grande problema Milhões De parafusos De ferro Em uma obra Arquitetônica Faraônica Que Foi construída Na França Então Ao aluno Héctor Nosso licenciado Agora em História Lembro Desse grande Projeto Que foi Construído Por essa pessoa Que entrou Na história As nossas Alunas Formandas Amanda Hoje E Dara Jéssica Natália E Marina Adele Que são Pedagogas A partir de agora Eu lembro De quantos Planejamentos Foram feitos Nessa construção Quantos diálogos Quantos debates Quantos processos De melhoria E aos nossos Alunos de letras Patrícia Argentina Na Kézia O Ricardo A Taisiane E a Roberta Eu lembro Dos grandes Problemas De comunicação Que Gustavo Eiffel Teve na construção Da torre Foram centenas De projetos Mais de uma centena De projetos E foram Dezenas De reclamações Onde a mídia Teve que ser Explicada Onde Os Na época Francês E pessoas Que para lá Foram Para construir Tiveram Que ser Instrumentalizados Através Do diálogo Do discurso Do comprometimento De um grande Projeto E a torre Eiffel Eu faço Uma analogia Como se fosse A nossa Unipampa A nossa Grande Unipampa É essa Que nos Cabe É essa Que todos Nós Estamos Inseridos Em todos Os cursos Em todas As suas Modalidades Com todos Os seus Técnicos Todos Os seus Docentes Todos Os seus Alunos Toda A categoria Que lutou Para que ela Continuasse E que está Solidificada Em toda A nossa Região E aos Formados Agora Egressos Da Unipampa Eu só Tenho uma Coisa A dizer Obrigado Por terem Nos escolhido Vocês Foram Como se Fosse Uma das Um dos Parafusos Que Gustavo Eiffel Colocou Na torre Foram Milhares Deles E a Unipampa Vai formar Milhares De alunos Ao longo Da sua Existência E vocês Foram Os primeiros De um Primeiro Ciclo A universidade Iniciou Em 2006 E quatro Anos Depois Tiveram Os primeiros Formados Então Nós temos Aí Uma Década De formados Vocês São Uma Primeira Geração De Egressos Da Unipampa Obrigado Por nos Escolherem Eu gostaria Muito De pedir Desculpa Por alguma Falha Por algum Momento Que institucionalmente Nós não conseguimos Atendê-los Da melhor Forma Mas nós Estamos Nos Construindo A universidade É extremamente Jovem E ela é Como a Torre Eiffel Ela vai Ficar Para sempre Visível No coração De vocês Vai ficar Visível No Pampa Vai ficar Visível Para a América Latina Vai ficar Visível Para a Europa Porque nós Somos um Grupo De excelência Em qualidade Nós somos Uma das melhores Universidades Recentes Criadas No Brasil Então Levem O nosso Abraço Levem O nosso Carinho Levem Todas as Aprendizagens Levem Os momentos De dificuldades Na construção Do artigo Do TCC Em provas Em debates Fervorosos Em momentos Que discordamos Em momentos Que convergimos Levem Todas as Memórias Estas memórias Como a professora Socorro Falou Ficarão Na bagagem De vocês Somente Ao sair Desses ciclos Vocês vão Lembrar Quantas coisas Boas A gente fez Ao longo Dessa trajetória Então Isso Eu gostaria Que vocês Lembrassem Levassem Consigo Levem O nosso Nome Não esqueçam Que nós Sempre estaremos Aqui Hoje Somos um grupo De docentes De técnicos Daqui a outros Anos Serão outros Colegas Que estarão Aqui nos representando Mas a universidade Continuará existindo E ela vai existir Porque vocês Vocês nos escolheram Vocês fizeram Parte dela Vocês nos ajudaram A crescer Vocês nos fizeram Modificar Caminhos Processos Tivemos Melhorias Tivemos Avanços Tivemos Adaptações Para uma universidade Melhor A todos vocês E eu tenho Certeza Professora Shirley Representando Nosso magnífico Reitor Professora Silvana Nossa diretora Do campus Que nós Hoje estamos Materializando Sonhos Que talvez Alguns anos Atrás Nossos Egressos Tinham Esses sonhos E não conseguiam Entrar na universidade Então Seja a modalidade Que hoje Nós estamos Formando Os três cursos Que estamos Formando Nós somos Construtores De sonhos Continuemos Sonhando Com dias Melhores Construindo Uma universidade Melhor E trazendo Mais sonhos Para dentro Da universidade Sonhem Conosco Sejam Este sonho Do futuro O futuro Se faz Com os sonhos Que nós temos De todos nós Que nos procuram Então O meu Muito obrigado Por ter Proferido Estas falas E desejar A vocês Uma excelente Trajetória Uma carreira Profissional Na área Da docência Que é a área Mais linda Que existe Das profissões Ensinar Outros Compartilhar Conhecimentos Internalizar Ações Modificar Comportamentos Promover Novas Ideias Colocá-las Em prática Busquem A sua carreira De docente Com ética Com respeito Ao próximo Com solidariedade Com empatia Porque nós Hoje Estamos Entregando A vocês O maior tesouro Que um ser humano Pode ter Que é o diploma De ser professor A partir de hoje Vocês são professores Se coloquem No lugar do outro Ajam com essa empatia Procurem Atender Os mais Desassistidos Os que estão Com maior dificuldade Seja ela Em qual nível Em cada situação Mas nunca esqueçam Que vocês São professores Vocês a partir de hoje São nossos colegas E o mais importante São professores Egressos Da Universidade Federal Do Pampa Um grande abraço Verde Enorme Como o nosso Pampa Quando você abre a janela E vê essa imensidão Sintam-se abraçados Acolhidos E nós estaremos Sempre aqui De portas abertas No Pampa Gaúcho Para recebê-los Em outras oportunidades Em outros cursos Em outras formações Tenho certeza Que nós fizemos A diferença Na vida De cada um E de cada uma Sejam felizes Muito obrigado Gratidão Para o seu pronunciamento Convidamos A senhora diretora Do Campus Aguarão Professora Silvana Maria Gris Boa tarde A todos Meu cumprimento Muito especial A todos A professora Shirley Aqui Nossa Pro-reitora De graduação Representando Nosso magnífico reitor Aqui em cumprimento Os demais colegas Que estão na mesa E que estão presentes A essa solenidade Os formandos Que hoje são Os protagonistas Desse belíssimo evento Aos nossos colegas Homenageados Professores Técnicos E a toda Equipe Que está trabalhando E que tem Trabalhado Para que Pudéssemos Realizar Esse evento Aqui em cumprimento Na figura Da Nara Denise Reconhecendo O trabalho E o protagonismo De todos Tanto Da pro-reitoria Quanto do campus A todos A todos Professores Técnicos Que ao longo De toda Essa trajetória Trabalharam Incansavelmente Para que Chegássemos Até aqui E para que Essa formação Essa viagem Plagiando A poesia Da professora Maria do Socorro Se realizasse E fazendo votos Que ao olharem Ao contarem Essa viagem Para os alunos Para os filhos Consigam ver A grandiosidade Eu estava pensando Também Quando o professor Maurício Falava Da grandiosidade Do projeto Da Torre Eiffel Hoje E nesse momento Nós temos Um projeto Com uma grandiosidade Infinitamente maior Do que O da Torre Eiffel Que nós precisamos Realizar É o projeto Da decisão Da tomada De partido Da colocação Do lado certo Da história Todos E todas Chegaram A universidade Já Sabendo Ler a palavra E Nós Esperamos Que tenhamos Contribuído No desenvolvimento Da capacidade Da leitura De mundo E neste momento Ler o mundo É por um lado Ter a esperança Porque estamos Num momento Crucial Da vida Humana E da vida E da história Da sociedade Brasileira E esse momento Crucial Precisa Da nossa Ação Consciente E deliberada Em tomar Partido Tomar Partido No lado Certo Saber Qual é o lado Certo Para que A tão A tão Falada Unipampa Que na sua Grandiosidade Que é E que tem Destacada Muito bem Pelo Professor Maurício Ela Possa Continuar O seu papel Fundamental E importante De formar Novos professores Novos profissionais Novos Historiadores Novos professores De português E de literatura Enfim E nós Vivemos Esse momento Crucial Vai depender Da inserção E da decisão De cada um De nós Logo Daqui a pouco De saber Fazer a leitura E posicionar-se No lado Certo Da universidade Está em jogo Dois projetos Um de vida E um de morte E nós Somos Os sujeitos Protagonistas E o meu desejo E a minha esperança É Que todos nós Saberemos De que lado Precisaremos Nos posicionar Para que a nossa Unipampa Possa continuar De portas abertas Não só a nossa Unipampa Quanto As outras universidades E para que possamos Voltar a ter esperança E pensar E pensar Num mundo Onde a vida Seja o valor Maior e supremo Onde O respeito Às individualidades O respeito À dignidade humana O respeito À cultura O respeito À universidade O respeito À profissionalidade Possa Imperar Então Eu quero dizer Que A grandiosidade Do projeto Que está na nossa mão É A tomada De decisão Queremos um mundo De continuação De barbárie De exclusão Ou queremos um mundo Onde a universidade A educação A escola pública A vida Sejam Os valores Essenciais Para a edificação De uma sociedade Um pouco Humana E mais digna Então Me parece Que nós Temos uma tarefa Histórica Essencial Única E intransferível O futuro Vai nos cobrar Nossos filhos Nossos alunos Nossos netos Enfim Esse é o nosso Compromisso histórico E eu espero Sinceramente Que nós Tenhamos conseguido Auxiliar Na leitura Do mundo Para que cada um Saiba Qual Partido Tomar Qual lado Da história Assumir Nesse momento Que é crucial Para que possamos Ter esperança E eu estou falando De esperança Porque quando nós Podemos protagonizar E escolher É porque Ainda nós Temos esperança De derrotar O fascismo E de pensar Numa sociedade Humana E solidária E pensar E pensar Nessa sociedade Humana E solidária É pensar E fazer Uma ação Concreta De preservação E de afirmação Da Unipampa E das demais Universidades Então era isso Então era isso Que eu queria dizer E sensibilizá-los Nós temos Essa grande oportunidade Está na nossa mão Está ao alcance Da nossa mão Nesse momento Decidir A continuidade Da universidade Pública De qualidade E gratuita Para todos Ou um projeto Onde as universidades Passaram a existir Apenas para os Privilegiados Social E economicamente Então Hoje Este É o nosso Compromisso Esta é a decisão Que está na nossa mão E queria dizer Que Formatura É o momento Importante Solene De assumir Também Esta responsabilidade Quero cumprimentar As famílias Que tiveram Todo o apoio Porque Sem o suporte Deles Seria Impossível Para muitos Estarem aqui Chegarem Nesse momento Então Eu só queria Falar de esperança E falar de esperança Hoje É falar Dessa possibilidade Que se coloca Na nossa mão Então Meus cumprimentos E digo Que nós queremos Continuar E chamá-los Para novos cursos Para fazerem Seus cursos De mestrado De doutorado De especialização De especialização Outras Graduações E para isso Nós precisamos Que a Unipampa Esteja Viva E de pé E está Como eu já disse Na nossa mão Nesta decisão Muito obrigado a todos E parabéns Pela formatura Para seu pronunciamento Convidamos a senhora Pró-reitora Professora Chega E da Véria Da Silva Nascimento Obrigada Denise Boa tarde A todos Cumprimento A diretora Do Campos De Aguarão Professora Doutora Silvana Maria Gritti E ao cumprimentá-la Cumprimento As demais Autoridades Presentes E todos os colegas Coordenadores de curso Professores Tutores Técnicos E terceirizados Que com afinco Trabalham na construção E desenvolvimento Da Unipampa Essa tarde Torna-se Uma tarde especial Que para sempre Será lembrada Por vocês formandos E por suas famílias Saibam Que é motivo De alegria E muita responsabilidade Representar A Unipampa Hoje No dia Da formatura De vocês As famílias Aqui presentes Gostaria de agradecer A confiança Na nossa instituição Pois compartilharam Conosco Uma das coisas Mais importantes Na vida familiar A educação A formação Técnico-profissional A formação Humana E cidadã Dos seus filhos E filhas É uma imensa Satisfação Compartilhar Este momento Com vocês Dias de formatura Enchem nosso coração De alegria E esperança Como mencionou A professora Silvana Pois nos dão A sensação De dever cumprido E a energia Necessária Para seguirmos Lutando Pela educação Pública Gratuita Inclusiva E de qualidade Em nosso país Lembro Que a Unipampa Foi criada Para alavancar A fronteira oeste E metade sul Do nosso estado E paralelamente Somar-se ao sonho De inúmeras famílias Nossa responsabilidade É enorme Proporcional A satisfação E ao orgulho Que isso representa E em tempos De grandes ataques Aos direitos humanos As universidades públicas E a ciência Precisamos ser vigilantes E estar atentos A magnitude De um ato Como esse Que estamos realizando aqui Formar em uma universidade Pública Licenciados em história Letras portuguesas Educação à distância E pedagogia Não podemos esquecer Que as universidades públicas Cumprem um papel central Na emancipação Do nosso tecido social Além de ser Uma instituição de ensino Ela produz Novos conhecimentos Que geram Novas técnicas E tecnologias Que tem um compromisso Com o saber sistematizado Mas também Um sério compromisso Com problemas E desafios concretos Colocados pela sociedade Cabe a ela Formar quadros críticos Ou seja Profissionais Com competência técnica Científica e social Para o enfrentamento Dos desafios E impasses Postos pela sociedade Cumpre dizer Que mesmo diante Da tentativa De asfixia econômica E estrangulamento Da educação As universidades federais Têm resistido E lutado para seguir No entanto Cabe lembrar Que precisamos Estar mobilizados Junto às forças Vivas da sociedade Pois sem ela Os próximos anos Serão de dificuldade Extrema Para a Unipampa Bem como Para toda a educação Superior Em nosso país Em meio Às incertezas Uma certeza Temos Sabemos Que entre nós Estão profissionais Abnegados Comprometidos Na formação De cidadãos Que levam Ao mundo Do trabalho A marca Da resiliência Do saber E da coragem Frente às adversidades Caros recém-formados É cheia de orgulho Que assim me refiro a vocês Penso que é importante Aproveitarmos Essa oportunidade Para uma reflexão Quem é a universidade pública Que os forma hoje? A Unipampa É construído Pelo coletivo De pessoas Que trabalha Estuda Ou a que estudou Essa universidade É construída Mantida E desenvolvida Por muitos É o resultado Do desejo E da luta Do povo Da fronteira oeste Da metade sul Do Rio Grande do Sul Esse povo Fez nascer A Unipampa Que tem a missão De promover A educação superior De qualidade Formar sujeitos Comprometidos E capacitados A atuar Em prol Do desenvolvimento Sustentável Da região E do país E com isso Construírem Uma sociedade Mais justa Fraterna Inclusiva Solidária E humana A nossa Unipampa É composta Por histórias De vidas Sorrisos Suor Lágrimas Dúvidas Questionamentos Lutas E principalmente Por muitos Aprendizados A missão Da Unipampa De oferecer A educação superior Com qualidade Para que nossos Egressos Sejam sujeitos Autônomos Participantes Conscientes Do seu papel social No desenvolvimento Sustentável Regional Nacional Internacional É realizada Por um esforço Diário Feito Por todos Nós A Unipampa Vai muito Além de formar Pessoas Para entrarem No mundo Do trabalho Essa universidade Busca formar Pessoas Que sejam instrumentos Do bem Imbuídas Imbuídas em buscar De mudar De mudar a realidade Nada será E a persistência E agradeço Do do campus Do campus Do campus De aguirão Mais uma vez Parabenizamos O terceiro graduado Desejamos Muito sucesso A todos Vamos então A comemoração Parabéns 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 Obrigada Nas festas Feliz ação Obrigada Grande abraço Para todo mundo Beijos 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 Tchau 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 Tchau